Auto da Alma, de Gil Vicente, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Figuras Alma, Anjo Custódio, Igreja, Santo Agostino, Santo Ambrósio, S. Jerônimo, S. Tomás, dos Diabos. Este auto presente foi feito a muito devota Rainha de Leonor e representado ao muito poderoso e nobre Rei Dom Emanuel, seu irmão, por seu mandado, na cidade de Lisboa, nos Passos da Ribeira, em A Noite de Indoenças. Era do Senhor de 1518, está posta uma mesa com uma cadeira. Vem a Madre Santa Igreja com seus quatro doutores, S. Tomás, S. Jerônimo, Santo Ambrósio e Santo Agostino. E diz, Agostino, Agostino necessário foi, amigos, que nesta triste carreira, desta vida, peros muito perigosos perigos, dos inimigos, houvesse alguma maneira, de guarida. Porque a humana transitória, natureza vai cansada, em várias calmas, nesta carreira de glória, meritória, foi necessário pousada, peras almas. Pousada com mandimentos, mesa posta em clara luz, sempre esperando, com dobrados mandimentos, dos tormentos, que o Filho de Deus, na cruz, comprou, penando. Sua morte foi a vença, dando, por dar-nos paraíso, a sua vida, apressada, sem detença, por sentença, julgada a paga improviso, e recebida. A sua mortal empresa, foi Santa Estalajadeira, Igreja Madre, consolar a sua despesa, nesta mesa, qualquer alma caminheira, com o Padre, e o Anjo Custódio Aio. A alma que lhe é encomendada, se enfraquece, e lhe vai tomando raio, de desmaio, se chegando a esta pousada, se guarece. Vem o Anjo Custódio, com a alma, e diz, Anjo Alma Humana, formada, de nenhuma coisa feita, muito preciosa, de corrupção separada, e esmaltada, naquela frágua perfeita, gloriosa. Planta neste vale posta, pera dar celestes flores, olorosas, e pera ser destresposta, em alta costa, onde se criam primoréis, mais que rosas. Planta sóis e caminheira, que ainda que estais, vos esdonde viestes. Vossa pátria verdadeira, é ser herdei, da glória que conseguis, anda aí prestes. A alma bem-aventurada, dos anjos tanto querida, não durmais. Um ponto não esteis parada, que a jornada, muito em breve é fenecida, se atentais. A alma anjo que sóis minha guarda, olhai por minha fraqueza, terreal. De toda parte haja resguarda, que não arda, a minha preciosa riqueza, principal. Cercai-me sempre o redor, porque vou muito emirosa, de contenda. O precioso defensor, meu favor. Vossa espada alumiosa, me defenda. Tende sempre mão em mim, porque hei medo de empezar, e de cair. Anjo pera isso são e a isso vim, mas enfim, cumpre-vos de me ajudar, a resistir. Não vos ocupem vaidades, riquezas, nem seus debates. Olhai por vós, que pompas, honras, herdades, e vaidades, são embates e combates, pera vós. Vosso livro é o vedrio, isento, forro, poderoso, vos é dado, polo divinal poderio, e senhorio, que possais fazer glorioso, vosso estado. Deu-vos livro e entendimento, e vontade libertada, e a memória, que tenhais em vosso tento, fundamento, que sóis por ele criada, pera glória. E vendo Deus que o metal em que vos pôs a estilar, pera merecer, que era muito fraco e mortal, e, por tal, me manda-vos ajudar, e defender. Andemos a estrada nossa, olhai, não torneis atrás, que o inimigo, a vossa vida gloriosa, por agrosa, não creiais a satanás, vosso perigo. Continuai ter o cuidado, no fim de vossa jornada, e a memória, que o espírito atalaiado, do pecado, caminha sem temer nada, pera glória. E nos laços infernais, e nas redes de tristura, tenebrosas, da carreira, que passais, não caiais, siga vossa fermosura, as gloriosas. Adianta-se o anjo, e vem o diabo a ele e diz, diabo tão depressa, ó delicada, alva-pomba, pera onde isso? Quem vos engana, e vos leva tão cansada, por estrada, que somente não sentis, se sóis humana? Não cureis de vos matar, que ainda estáis em idade, de crescer, tempo a hiperafolgar, e caminhar, vivei a vossa vontade, e a vei prazer. Gozai, gozai dos bens da terra, procurai por senhorios, e áveres. Quem da vida vos desterra, a triste serra? Quem vos fala em desvarios, por prazeres? Esta vida é descanso, doce e manso, não cureis doutro paraíso. Quem vos põe em vosso ciso outro remanso? Alma não me detenhais aqui, leixai-mer quem a ele me fundo. Diabo ó, descansai neste mundo, que todos fazem-lhe asse, não são embalde os áveres. Não são embalde os deleites, e fortunas, não são debalde os prazeres, e comeres, tudo são puros afeites, das criaturas, peros homens se criaram. Dá folga a vós a passagem, do jamais, descansai, pois descansaram, os que passaram, por esta mesma arrumagem, que levais. O que a vontade quiser, quanto o corpo desejar, tudo se faça. Zombai de quem vos quiser, repreender, querendo-vos marteirar, tão de graça. Tornara-me, se a vos fora. Estão triste, atribulada, que atormenta. Senhora, vos sois senhora, imperadora, não deveis a ninguém nada. Se dizenta. Anjo ó, anda aí, quem vos detém? Como vim de esperar a glória, devagar. Ô meu Deus! Ó sumo bem. Já ninguém, não se presa da vitória, em se salvar. Já cansais, a uma preciosa. Tão asinha desmaiais? Sede esforçada. Ó, como viria estrigosa, e desejosa, se visseis quanto ganhais, nesta jornada. Caminhemos, caminhemos. Esforça e ora, alma santa, esclarecida. Adianta-se o anjo, e torna Satanás, diabo e que vaidades e que extremos tão supremos. Pera que é essa pressa tanta? Tende vida. Es muito desautorizada, descalça, pobre, perdida, de remate, não levais de vosso nada. Amargurada, a se passais esta vida, em disparate. Veste ora este brial, metei o braço por aqui. Ora espera aí. Ó, como vem tão real. Isto tal, me parece bem a mim, ora anda aí. Uns chapins háveis mister, de valença, em luz aqui. Agora estáis-vos mulher, de parecer, ponde os braços presumptuosos, isso se. Passeai-vos muito pomposa, daqui pera ali, e de lá pera cá, e fantasiai. Agora estáis-vos fermosa, como a rosa, tudo-vos muito bem está. Descansai. Torna o anjo a alma, dizendo, anjo que andais aqui fazendo. Alma faço o que vejo fazer polo ao mundo. Anjo a alma, is vos perdendo. Correndo-vos is meter, no profundo. Quanto caminhais avante, tanto vos tornais atrás, e através. Tomastes, ante com ante, por mercante, o coçairo satanás, porque a querês. Ó, caminhai com cuidado, que a Virgem gloriosa, vos espera. Deixais vosso principado, deserdado. Enjeitais a glória vossa, e pátria vera. Deixai esses chapins ora, e esses rabos tão sobejos, que escarregada, não vos tome a morte agora tão senhora, nem sejais, com tais desejos, sepultada. Anda aí. Dá-me cá essa mão. Alma anda aí vós, que eu irei, quanto puder. Adianta-se o anjo, e torna-o diabo, diabo todas as cousas com razão tensasão. Senhora, eu vos direi, meu parecer, há aí tempo de folgar, idade de crescer, e outra idade, de mandar e triunfar, e apanhar, e adquirir prosperidade, a que puder. Ainda é cedo pera morte, tempo a de arrepender, ir ao céu. Ponde-vos a for da corte, desta sorte, viva vosso parecer, que tal nasceu. O ouro pera que é, e as pedras preciosas, e brocados. E as sedas pera que? Tende por fé, que peras almas mais ditosas foram dados. Vê-des aqui um colar d'ouro, mui bem esmaltado, e dez anéis. Agora estáis vos pera casar, e namorar, neste espelho vos tereis, e sabereis, que não vos hei de enganar. E poreis estes pendentes, em cada orelha seu. Isso se, que as pessoas diligentes, são prudentes. Agora vos digo eu, que vou contente daqui. Alma ó, como estou preciosa, tão de ná pera servir, e santa pera adorar. Anjo ó alma despiedosa, perfiosa. Quem vos devesse fugir, mais que guardar. Pondes terra sobre terra, que esses ouros terra são. Ó Senhor, porque permites tal guerra, que desterra, ao reino da confusão, o teu lavor? Não iês mais despejada, e mais livre da primeira, pera andar? Agora estáis carregada, e embaraçada, com cruzas que, a derradeira, hão de ficar. Tudo isso se descarrega, ao porto da sepultura. Alma santa, quem vos cega, vos carrega, dessa van desaventura. Alma isto não me pesa nada, mas a fraca natureza, me embaraça. Já não posso dar passada, de cansada, tanta é minha fraqueza, e tão sem graça. Senhor, ride-vos embora, que remédio em mim não sento, já estou tal. Anjo sequer dai dois passos hora, até onde mora, aqui tem um mandimento, celestial. Ires ali repousar, comereis alguns bocados, confortosos, Porque a hóspeda é sem par em agasalhar, os que vêm atribulados, e chorosos. Alma é longe? Anjo aqui muito perto, esforça aí, não desmaíres. E andemos, cua-lhe a todo conserto, mui certo, quantas cousas quereres, tudo tendes. A hóspeda tem graça tanta. Far-vos-á tantos favores. Alma quem é ela? Anjo é a Madre Igreja Santa, e os seus santos doutores. E com ela? Ires de mui despejada, cheia do Espírito Santo, e mui enfermosa. O alma, se desforçada. Outra passada, que não tendes de andar tanto a ser esposa. Diabo espera aí, onde vos isso? Essa pressa tão sobeja, é japequice. Como, vós, que presumes, consentis, continuardes a Igreja, sem velhice. Dai-vos, dai-vos a prazer, que muitas horas há nos anos que lá vem. Na hora que a morte vier como se quer, se perdoam quantos danos, a alma tem. Olhar por vossa fazenda, tendes umas escrituras, de uns casais, de que perdéis grande renda. É contenda, que lixaram as escuras, vossos pais, é demanda mui ligeira, litígios que são vencidos, em um riso. Cita aí as partes terça-feira, de maneira, como não fiquem perdidos, e a veiciso. Alma calte por amor de Deus. Leixa-me, não me persigas. Penha basta, estorvares os heréus, dos altos céus, que a vida em tuas brigas se me gasta. Leixa-me remediar, o que tu, cruel, denaste, sem vergonha, que não me posso abalar, nem chegar, ao lugar onde gaste, esta peçonha. Chega a alma diante da Igreja. Anjo-verdes aqui a pousada, verdadeira e mui segura, a quem quer vida. Igreja-o! Como vim descansada, e carregada. Alma venho por minha aventura, amortecida. Igreja quem sois? Per aonde andais? Alma não sei per aonde vou. Sou selvagem. Sou uma alma que pecou. Culpas mortais. Contra o Deus que me criou a sua imagem. Sou triste, sem ventura, criada resplandecente, e preciosa, angélica enfermosura, hipernatura, como raio reluzente, luminosa. E por minha triste sorte, e diabólicas maldades, violentas, estou mais morta que a morte sem deporte, carregada de vaidades, peçonhentas. Sou triste, sem mesinha, pecadora obstinada, perfiosa, pola triste culpa minha, mui mesquinha, a todo mal inclinada, e deleitosa. Desterrei da minha mente, os meus perfeitos arreios, naturais, não me prezei de prudente, mas contente, me gozei com os trajós feios mundanais. Cada passo me perdi, em lugar de merecer, eu sou culpada. Havei piedade de mim, que não me vi, perdi meu inocente ser, e sou danada. E, por mais graveza, sento, não poder me arrepender, quanto queria, que meu triste pensamento, sendo isento, não me quer obedecer, como sonhia. Socorrei, hóspeda senhora, que a mão de satanás, me tocou, e sou já de mim tão fora, que agora, não sei se avante, se atrás, nem como vou. Consolai minha fraqueza, consagrada e guaria, que pereço, por vossa santa nobreza, que é franqueza, porque o que eu merecia, bem conheço. Conheço-me por culpada, e digo diante vós, minha culpa. Senhora, quero pousada, dai passada, pois que padeceu por nós, quem nos desculpa. Manda aí-me hora agasalhar, capa dos desamparados, igreja madre. Igreja, vinde-vos aqui a sentar, muito devagar, que os manjares são guisados, por Deus padre. Santo Agostinho Doutor, Jerônimo, Ambrósio, São, Tomás, meus pilares, servia aqui por meu amor, o qual melhor, e tu, alma, gostarás, meus manjares. Rida Santa Cozinha, tornemos esta alma em si, porque mereça, de chegar onde caminha, e se detinha. Pois que Deus a trouxe aqui, não pereça. Enquanto estas coisas passam, Satanás passeia, fazendo muitas vascas, e vem o outro, diabo, e diz, segundo diabo como andas das a sossegado. Primeiro diabo arço em fogo de pesar, segundo diabo que o veste. Segundo diabo ando tão desatinado, de enganado, que não posso repousar, que me preste. Tinha uma alma enganada, já quase pera infernal, mui acesa. Segundo diabo e quem tá levou forçada. Primeiro diabo da espada. Segundo diabo Jamel e fez outra tal burla como essa. Tinha outra alma já vencida, em ponto de se enforcar, de desesperada, a nós toda oferecida, e o preste espera a levar arrastada, e ele fela chorar tanto, que as lágrimas corriam, pola terra. Blasfemei um tom-se estanto, que meus gritos retiniam, pola serra. Mas faço conta que perdi, outro dia ganharei, e ganharemos. Primeiro diabo não digo eu, irmão, a se, mas a esta tornarei, e veremos. Torná-la e a afagar, depois que ela sair fora, da igreja, e começar de caminhar, e de apalpar, se vencerão ainda agora, esta peleja. Entra a alma, com o anjo. Alma vos não me desempares, senhor meu anjo custódio. Ó encréus, inimigos, que me querês, que já sou fora do ódio de meu Deus. Leixai-me já, tentadores, neste convite prezado, do senhor, guisado aos pecadores, com as dores, de Cristo crucificado, Redentor. Estas coisas, estando a alma assentada à mesa, e o anjo junto com ela, em pé, vêm os doutores com quatro baços de cozinha cobertos, cantando, Vexila Regis Prudente. E, postos na mesa, diz Santo Agostino, Agostinho vós, senhora convidada, nesta ceia soberana, celestial, a vez mistério ser apartada, e transportada, de toda a cousa mundana, terreal. Serra-lhe os olhos corporais, deita-lhe ferros aos danados, apétitos, caminheiros infernais, pois buscais, os caminhos bem guiados, dos contritos. Igreja benzei a mesa vós, senhor e, pera a consolação, da convidada, seja a oração de dor, sobre o tenor, da gloriosa paixão, consagrada. E vós, alma, rezares, contemplando as vivas dores, da senhora, vos outros respondereis, pois que fostes rogadores, até agora. Oração Pera Santo Agostino Alto Deus maravilhoso, que o mundo visitaste, em carne humana, neste vale temeroso, e lacrimoso. Tua glória nos mostraste, soberana. E teu filho delicado, mimoso da divindade, e natureza, per todas partes chagado, e mui sangrado, pela nossa enfermidade, e viu fraqueza. Ó Imperador Celeste, Deus alto, mui poderoso, essencial, que por o homem que fizeste, ofereceste, o teu estado glorioso, a ser mortal. E tua filha, madre, esposa, horta nobre, frol dos céus, Virgem Maria, mansa pomba gloriosa, ó quão chorosa, quando seu Deus padecia. Ó lágrimas preciosas, do virginal coração, estiladas, correntes das dores vossas, com os olhos da perfeição, derramadas. Quem uma só pudera ver, vira claramente nela, aquela dor, aquela pena e padecer, com que choráveis, donzela, vosso amor. E quando vós, amortecida, se lágrimas vos faltavam, não faltava, a vosso filho e vossa vida chorarás que lhe ficaram, de quando orava. Porque muito mais sentia, polo e seus padecimentos, ver-vos tal, mais que quanto padecia, lhe doía, e dobrava seus tormentos, vosso mal. Se se pudesse dizer, se se pudesse rezar, tanta dor, se se pudesse fazer, podermos ver, qual estáveis ao cravar, do Redentor. O fermosa face bela, ó resplandor divinal, que sentistes, quando a cruz se pôs à vela, e posto nela, o Filho Celestial, que paristes. Vendo por cima da gente, assornar o vosso conforto, tão chagado, cravado tão cruelmente, e vos presente, vendo-vos ser mãe do morto, e justiçado. Ó rainha delicada, santidade escurecida, quem não chora, em ver morte e debruçada, a avogada, a força da nossa vida. Ambrósio isto chorou Jeremias, sobre um monte de Sião, há já dias, porque sentiu que o Messias, era a nossa redenção. E chorava sem ventura, triste de Jerusalém, homéacida, matando, contra a natura, seu Deus nascido em Belém, nesta vida. Jerônimo quem vira o Santo Cordeiro entre os lobos humidoso, escarnecido, julgado pera marteiro, do madeiro, seu rosto alvo e fermoso, mui cuspido. Agostinho bens à mesa. Agostinho a benção do Padre Eternal, e do Filho, que por nós sofreu tal dor, e do Espírito Santo, igual, Deus imortal, convidada, bens a vós, por seu amor. Igreja Oraçus, venha água às mãos. Agostinho vos háveis-vos de lavar, em lágrimas da culpa vossa, e bem lavada. E háveis-vos de chegar, a limpar, a uma toalha fermosa, bem lavrada, cocirgo das veias puras, da Virgem sem mágoa, nácido, e apurado, torcido com amarguras, às escuras, com grande dor guarnecido, e acabado. Não que os olhos alimpéis, que o não consentirão, os tristes laços, que tais pontos achareis, da face e em vés, que se rompe o coração, em pedaços. Vereis seu triste lavrado, natural, com tormentos pespontado, e figurado, Deus criador em figura, de mortal. Esta toalha, em que aqui se fala, é o Verônica, a qual Santo Agostinho tira dantre os bacios, e amostra a alma, e a Madre Igreja, com os doutores, lhe fazem adoração de joelhos, cantando, Salve, Santa Faces. E, acabando, diz a Madre Igreja, Igreja venha à primeira iguaria. Jerônimo esta iguaria primeira, foi, senhora, guisada sem alegria, em triste dia, a crueldade cozinheira, e matadora. Gostá-la és com sal cessau, de choros de muita dor, porque os costados, do Messias divinal, santos sem mal, foram, polo vosso amor, assoltados. Esta iguaria em que aqui se fala são os assoltes, e em este passo os tiram dos bacios, e os presentam a alma, e todos de joelhos adoram, cantando, Ave, flagelom, e depois diz, Jerônimo estoutro manjar segundo, a iguaria, que aves de mastigar, em contemplar, a dor que o Senhor do Mundo padecia, peravos remediar, foi um tormento improviso, que aos miolos lhe chegou, e consentiu, por remediar o siso, que a voz o siso faltou, e pera ganhar desparaíso, a sofreu. Esta iguaria segunda, de que aqui se fala, é a coroa de espinhos, e em este passo a tiram dos bacios e, de joelhos, os santos doutores cantam, Ave, coronas pinarum, e, acabando, diz a madre igreja, igreja vem a outra do teor, Jerônimo estoutro manjar terceiro, foi guisado, em três lugares de dor, a qual maior, com a lenha do madeiro, mais prezado. Come-se com grã tristura, porque a Virgem Gloriosa, o viu guisar, viu cravar com grã crueza, a sua riqueza, e sua perla preciosa, viu furar. E a este passo tira santo Agostinho os cravos, e todos de joelhos os adoram cantando, Dulce Esclavos, e acabada a adoração diz o anjo a alma, Anjo leixai ora esses arreios, que estoutra não se come a se como cuidais. Peras almas são muito feios, e são meios, com que não andam em si os mortais. Despe a alma o vestido e joias que lhe migo deu, e diz Agostinho, Agostinho o alma bem aconselhada, que dais o seu acujo é, o da terra a terra. Agora eres despejada, pola a estrada, porque vencestes com fé, forte guerra. Igreja venhes outra iguaria. Jerônimo a quarta iguaria e tal, tão esmerada, de tão enfim da valia, e contia, que na mente divinal, foi guisada, por mistério preparada, no sacrário virginal. Muito coberta, da divindade cercada, e consagrada, depois ao padre eternal, dada em oferta. Apresenta esse Jerônimo a uma um crucifixo, que tira dentre os pratos, e os doutores o adoram, cantando do mini Jesus Cristo. E, acabando, diz, a alma com que forças, com que espírito, te darei, triste, louvores, que sou nada, vendo-te, Deus infinito, tão aflito, padecendo tuas dores, e eu culpada? Como estás tão quebrantado, filho de Deus imortal? Quem te matou? Senhor, per cujo mandado, és justiçado, sendo Deus universal, que nos criou? Agostinho a fruita deste jantar, que neste altar vos foi dado com amor, iremos todos buscar, ao pomar, a donde está sepultado, o Redentor. E todos com a alma, cantando-te deum laudamos, foram adorar o movimento. Laus Deu. Laus Deu. Laus Deu. Laus Deu. Obrigado.